A capital do Piauí recebeu nesta terça-feira um dos maiores centros de compras e negócios do estado. O shopping Rio Poti. São 19 lojas âncoras, 258 lojas satélites, 35 lojas de alimentação, 8 torres comerciais, 12 salas de cinema e 1712 lojas comerciais. A inauguração dos seis pisos aconteceu na presença de autoridades públicas de Teresina e do estado do Piauí. A menor dúvida é que a Teresina vai continuar ao longo do tempo a ser uma referência na nossa região em termos de comércio. E o comércio gera emprego, gera produção, gera renda, gera tributos. É um dinamismo muito grande. Basta dizer que aqui estão sendo gerados mais de 4 mil empregos de carteira assinada. Queremos continuar apoiando investimentos como esse, que gera cerca de 4 mil empregos e é fundamental para a capital. Traz receita para o estado, para o município, mas principalmente para a economia. É dinheiro circulando na economia. É um investimento que também alavanca outros investimentos. Empresário em Teresina há 20 anos, Antônio Bandeira abre sua segunda empresa no novo shopping. Já Edson Cavalcante resolveu iniciar suas atividades empresariais no novo centro de compras. Um empreendimento que vem com a proposta de trazer grandes eventos, grandes lojas, e nós acreditamos nessa proposta, tanto é que acreditamos nessa proposta e estamos fazendo parte dela. Então é um grande presente para a Teresina, com muitas opções, muitas marcas novas, outras marcas consolidadas que vêm com lojas novas, com novo visual. Eu acho que vai dar uma cara diferente a Teresina e novas oportunidades para o público. Após quatro anos, o empresário Leonardo Cavalcante se diz satisfeito com o empreendimento entregue aos piauienses. É um sentimento de dever cumprido. Temos ainda algumas lojas que vão estar inaugurando depois, mas é uma alegria muito grande e temos certeza que a população já aceitou e já comprou o shopping Rio Potia como seu shopping.